O Android Market e o App Store tendem a tomar uma parte de onde buscar a informação. O que o Google é hoje, ele vai começar a dividir com o Android Market e o App Store. É mais fácil buscar uma informação na App Store de alguma empresa ou no Google, porque são toques, você não tem que escrever. E à medida que as pessoas forem acostumando com isso, é igual se acostumar com o ar-condicionado, você não volta atrás. A partir disso, eles estão aprovando por dia, a Apple, alguma coisa em torno de 2 mil aplicativos dia. O que eu quero alertar é o seguinte, que eu tenho visto e aconteceu na nossa empresa. O domínio da marca. Pessoas que ficarem para trás nessa corrida, ou as empresas, digamos as empresas, vão ter problemas, porque os nomes estão acabando. Nós tivemos um cliente, não preciso omitir, a Runner Academia. Nós estávamos atendendo. Em novembro, quando eles nos procuraram para fazer o aplicativo deles, o nome estava disponível na Apple Store. Ao final de fevereiro, começo de março, quando nós subimos para fazer a aprovação, já não estava mais. Eles tiveram que mudar o nome do aplicativo para Runner Academia, e não só Runner. Então, como nós estamos em um debate, eu queria abordar esse assunto, porque é uma segurança, inclusive, para as empresas, que acreditam no que eu acabei de falar, que é uma mudança comportamental e que todo mundo vai ter que ter. Nos Estados Unidos, parece que 70% das empresas já tem site e aplicativo, para que tomem muito cuidado com isso, e talvez até entrem logo no ramo dos aplicativos, até para proteger a sua marca. Eu fui sócio-fundador daquela marca Tickets, TKTS, não sei se vocês conhecem, e de roupa infantil juvenil. E eu fui muito mal assessorado há 20 anos atrás, quando eu fiz o meu primeiro site. Eu demorei um ano para fazer os meus advogados na época, não eram esses meus amigos de hoje. E eles falaram, não, você tem cinco ou seis domínios no INPI e mais na Belas Artes. Quando você quiser, você põe no ar. Um ano depois, quando eu fui por no ar, o meu nome não podia ser usado. E por 20 anos, eu usei TicketsNet e não Tickets, porque uma empresa no Sul, de cartão pessoal, usou, porque a palavra Tickets é Ticket de ingresso, tinha a ver com ele. Eu nunca consegui ganhar a marca. E então, é um alerta para vocês, para a gente divulgar isso. No ramo de aplicativo está acontecendo a mesma coisa, e muito mais rapidamente, porque a velocidade hoje é, sei lá, não sei medir, mas é muito maior do que na época da web.